Oi, meu bem! Tudo bem, amor? Vamos de rotina de cabelo. Acabei de lavar meu cabelo. Eu tô vindo com ele lavado já pra agilizar o vídeo, tá? E usamos hoje um kit da Avon, um kit brilho... Como é que chama? Pera aí. Brilho extraordinário. Tô aqui com shampoo, ó. Shampoo maravilhoso. Esse daqui é de 400ml, tá? Shampoo 100% de brilho imediato, tá? Advents Techniques Profissional. Vou falar um pouquinho de cada um deles, porque agora eu usei só shampoo e condicionador. Aí eu vou finalizar meu cabelo, vou usar o olhinho e a ampula. Vou mostrar pra vocês já, já, tá? Já deixa o like aí, né, amiga? Se você gosta de rotinas com produtinhos da Avon, da dona Avon Brasil, deixa um like aí, bem bonito, bem cheiroso, bem bonito, tá bom? Muitos, muitos likes pra eu vou estar gravando mais vídeos desse jeitinho. Bom, o shampoo, eu acabei de usar ele, ó. Ele fala aqui, o que é isso, né? 100% brilho imediato, tecnologia Crystal Light. Me escrito aqui também. Vamos ler atrás aqui o que tá falando. O shampoo Advents Techniques Brilho Extraordinário promove brilho intenso para os seus fios. Sua fórmula foi desenvolvida pelo Avon Hair Institute, New York, e conta com a tecnologia Crystal Light, que reveste os fios de maneira uniforme, revelando um cabelo com brilho extraordinário, cabelo com aparência saudável e limpo. Então, assim, óbvio que a gente vai ver aí um resultado maior se a gente usar toda a linha, tá? Sobre o shampoo, gente, quando eu peguei ele, ele é perolado. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu tô com uma mão sua, amiga. Ele é perolado, tá vendo? Ele não é transparente nem nada. Ele é peroladinho. E ele, gente, não tem aquele efeito de deixar o cabelo esturricado, sabe? Ele deixa o cabelo mole, deixa o cabelo fácil, sabe? Na hora de passar o condicionador, o cabelo já tá meio molinho. Então, assim, eu amei, porque ele tem esse efeito mais molhente, sabe? De deixar o cabelo mais molinho, não aquele cabelo esturricado de que lavou realmente com shampoo. E eu gosto muito de shampoo, assim, que é um shampoo mais hidratante, né? É um shampoo mais pra hidratação. O condicionador. O condicionador é a mesma coisa, só que ele é menorzinho, ele é de 200ml só. Que eu achei bom até, porque shampoo, eu sempre uso mais que condicionador e máscara, gente. Que shampoo, eu lavo meu cabelo três vezes com shampoo. Então, assim, sempre acaba primeiro que a máscara ou o condicionador. Sempre. Então, eu achei bacana que o shampoo veio bastantão e o condicionador veio 200ml. Então, tá tranquilo, se acabar, dá pra comprar outro, enfim. E aí, aqui o condicionador, ele fala o quê? Que ele promove brilho intenso para os seus fios, igual o shampoo, né? Sua forma foi desenvolvida pela Von Herst Tut, New York, mesma coisa. Ele reveste os fios de maneira uniforme, revelando cabelos macios e com brilho extraordinário. O condicionador hidrata, sem pesar os cabelos, deixando com aparência saudável e sedosa, tá? Com o uso combinado da linha completa, incluindo o cero ou o spray da linha, o efeito é muito melhor, né? O efeito é muito mais nítido. Então, até agora eu usei o shampoo e o condicionador. E agora, antes de eu secar o meu cabelo, eu vou estar passando o cero, ó, no cabelo todo, pra poder passar o secador. Então, vou passar antes do secador. Eu já uso esses olhinhos como antes do secador. Sempre usei eles antes do secador, passo no cabelo e depois venho secando com o secador. Ele não fica oleoso, tá? Aliás, todos que eu usei no cabelo não ficam oleosos, não. Eu gosto desses olhinhos pra usar como defrizante. Então, eu uso eles sempre antes do secador e sempre deu certo. Então, eu vou usar esse também, tá? E quando eu terminar tudo o cabelo, eu vou vir com as ampolas, que eu já sempre usei. Você sabe que eu sempre comprei essas ampolas. Só mudou mesmo a embalagenzinha, ó. Tá bem melhor, bem mais bonitinha, mais moderna. Mas eu sempre usei essas ampolas de brilho. Eu sempre amei o cheirinho delas. Fica muito tempo no cabelo. Então, assim, é maravilhoso essas ampolas. Então, pra finalizar, no final de tudo, eu vou estar usando uma ampolinha dessa no cabelo todo. Então, é isso, meu amor. Então, é isso. Eu vou lá secar meu cabelo no secador. E depois eu volto, mostrando pra vocês como que ficou meu cabelo, tá? Como é que ele reagiu. Como vocês viram, eu fui deixando o preço de cada produto aqui pra vocês poderem ver. A campanha que tá valendo pra mim é a campanha 9, tá bom? E vamos lá secar a juba, né, vida? Vamos lá secar pro caminho. É longo! Vocês querem saber um pouquinho mais do meu cabelo? Lá no Instagram tem uma pastinha que é escrito hair. Tá? Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Escrito hair. Nessa pastinha eu falo tudo sobre o meu cabelo. Inclusive, eu escovando ele, tá bom? Então, vocês vão lá, dão uma olhada. Mas aqui no canal também tem muitos vídeos falando sobre o meu cabelo. E sobre eu escovando ele também, tá? Vamos lá secar essa juba e depois eu volto, amiga, com o cabelo maravilhoso. Vamos lá. Amiga, tem medo de arrumar meu cabelo. E olha esse brilho, que coisa linda. Gente do céu, foi muito rápido arrumar meu cabelo hoje. Muito. Tipo, esse produto deixa o cabelo muito liso. E foi muito rápido. Eu amei. Deixa eu pegar a câmera pra mostrar melhor. Gente, eu tô apaixonada nesse negócio. Como deixa o meu cabelo baixinho, sabe? Ele deixa o cabelo baixinho. Pra quem gosta de um cabelo mais domadinho, mais baixinho, né? Sem volume. É ótimo. E olha esse brilho aqui, amiga. Olha esse brilho. Foca no brilho. Mas eu amei. Tô apaixonada principalmente porque ele deixa o meu cabelo bem domadinho. Então foi muito fácil a hora de escovar. Mas escovei muito rápido, gente. Foi menos de uma hora escovando o cabelo. Olha que eu demoro no meu cabelo pra escovar. Porque ele é bastante e ele é comprido. Mas não. Com esse produto ele ficou muito lindo, muito brilhoso, muito domado, sem frizz. Eu amei. Ah, e uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês é sobre o serum. Deixa eu pegar ele. Esse serum aqui, ó, que eu usei antes de secar o cabelo. Ele, gente, tem textura de serum mesmo. Ele não tem textura de óleo, tá? Assim, colocando na mão ele vai parecer um óleo. Mas quando você espalha no cabelo, ele tem uma textura diferente de serum mesmo. Sabe o serum que a gente passa no rosto? Então ele tem essa textura. Mas o efeito dele é tipo um finalizador mesmo. Tipo um olhinho mesmo, entendeu? Comparando com outros olhinhos dessa linha, ele é totalmente diferente. Tá? Ele não chega a ser um silicone. É um serum real. Só que ele deixa um efeito tipo de óleo no cabelo, sabe? De finalizador mesmo. Eu amei isso daqui. Mas eu já vi que eu vou usar ele como antes da escova. Como desprezante. Porque eu amei ele como desprezante. Eu acho que ele te ajudou bastante na hora de secar o cabelo, sabe? Deixando o cabelo mais... Olha como o cabelo tá grudado na cabeça, gente. Ficou muito riso. Vocês sabem que eu não tenho progressiva no cabelo. Não tenho relaxamento. Eu não tenho nenhum tipo de desprezamento no meu cabelo. Eu só seco meu cabelo com secador mesmo. E passo a chapinha. Hoje eu passei a chapinha nele todo. Porque tá um tempo estranho em São Paulo. Não tá um calor, sabe? Tá um tempo úmido. Aí quando tá um tempo assim eu passo chapinha nele todo. Quando tá calor eu só passo o secador. Entendeu? E eu amei. Vou mostrar pra vocês a textura do condicionador. Eu não mostrei. Ele não tem uma textura grossa. Ele tem uma textura fininha. Sabe? Ele não é aquele condicionador que derrete o cabelo. Ele não derrete o fio. Mas na hora de tirar ele é muito fácil de remover do cabelo. De tirar o creme. Olha, gente, que brilho. Ele é muito fácil na hora de tirar do cabelo. Não deixa o cabelo molinho. Como a gente gosta, né? Feito de esmaia. Mas ele é ótimo. Você vai luvando. O tempo dele no cabelo é de um minuto. Que já facilita muito a nossa vida, né? Então eu adorei o condicionador. Vou mostrar pra vocês aqui a textura dele. Deixa eu ver se consigo. Ele é molinho. Ele não é um condicionador duro. Ele é bem molinho, ó. Tá vendo? Que ele tá e fácil. Ele é ralo. Pronto. É isso que acontece. Ele é um produto ralo. Tá vendo? Ele não é durinho, não. Ele é ralo. Eu queria muito que a Avon fizesse uma máscara dessa linha. Nossa, ia ser um sonho uma máscara dessa linha. No meu cronograma eu colocaria ele na fase da hidratação, tá? Eu achei ele um produto muito hidratante. Então no meu cronograma eu colocaria ele com certeza na fase da hidratação. Eu não ia colocar a ampola de brilho, não. Porque eu tô achando meu cabelo bem baixo, né? Bem domado já, ó. Tá vendo? Eu não passei a ampola ainda. E a gente não vê um fiozinho em pé, ó. Então, mas eu vou passar aqui com vocês porque foi o combinado, né? Deixa eu botar a câmera aqui. Como eu falei no começo do vídeo, eu já usava essas ampolas, ó. Ampolinhas de brilho. Sempre usei. Desde lá. Adolescente eu já usava. E aí voltou nas novas embalagens que eu amo, né? Voltou na nova embalagem e trouxe o shampoo, o condicionador. Trouxe a linha toda que eu achei maravilhoso. Bom, eu vou usar tudo no meu cabelo. Eu sempre divido meu cabelo no meio, assim, ó. Pra poder espalhar. Coloco tudo na minha mão. Embora um desse eu consiga usar umas duas vezes. Mas como eu acabei de fazer a escova, aí eu uso um inteiro aqui com vocês. Mais aqui embaixo. Aqui. Aí é muito cheiroso essa ampola, gente. Achei ela deliciosa. E esse cheiro dela fica no cabelo. Mais nas pontas. Aí o que sobra na mão, assim, ó. Fica um pouquinho na mão ainda. Aí eu coloco aqui. Coloco na franja. Coloco um pouquinho aqui em cima. Mas é isso. Vou dizer pra você que eu amei demais. Ó, passei já o olhinho em todo o cabelo. Dizer que eu adorei essa linha da Avon. Dona Avon. Maravilhoso. Eu amei. Desculpa, gente. Eu passei com essa cara aqui sem maquiagem, sem nada. Porque eu saí do banho e já vim conversar com vocês. A gente tem intimidade pra isso aqui, entendeu? Deixa o like se você gostou, meu amor. Se inscreve aqui no canal pra gente se ver mais vezes. Temos a semana toda aí de vídeo, tá bom? Um beijo, meu amorzinho. No coração mais lindo desse mundo. E a gente se encontra aqui amanhã. Na terça-feira, seremos aqui juntas. Unidas e maravilhosas. Beijão e até lá.